Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre história, história recente do Brasil, essa ciência que está sendo massacrada pelas correntes de WhatsApp, pelos textões no Facebook, que qualquer Zé Ruela que compartilha alguma coisa de história do Brasil ou da história universal já se acha o doutor em história. Eu particularmente não sou doutor, não tenho formação em nada disso, não sou pesquisador, mas pelo menos li alguns livros que estudei, que me abrem a cabeça para os fatos e não me deixam bitolado em acreditar em fake news. Nós estamos a dois dias da eleição, eu resolvi gravar esse vídeo hoje é quinta-feira, esse vídeo está indo ao ar na sexta, dois dias antes da eleição, resolvi tirar essa manhã rapidinho, está bem cedo ainda dessa quinta-feira para falar um pouquinho sobre a história recente do Brasil, através desse livro Notícias do Planalto do Mário Sérgio Conte, a imprensa e Fernando Collor. Fernando Collor foi nosso 32º presidente da República, foi o primeiro presidente após a redemocratização depois de 25 anos, de 21 anos de ditadura, mais 4 anos e meio, 5 anos de governo Sarney, depois de 25 anos o Brasil voltou a eleger um presidente e infelizmente por uma série de razões que hoje estão sendo esquecidas, não estão querendo ser lembradas, aliás, não foram talvez ensinadas, o brasileiro não tomou como lição, o 32º presidente deu problema, foi impeachment, foi também o primeiro presidente impeachment, a gente vai falar sobre tudo isso ainda, e eu resolvi trazer esse vídeo nesse momento, faltando dois dias, para a gente poder tentar pelo menos esclarecer algumas coisas sobre a história recente do Brasil, que nesses tempos de revisionismo histórico, que todo mundo diz o que pensa, ninguém parece mais acreditar nos fatos, os fatos históricos, ninguém parece acreditar mais na verdade, a verdade parece que é somente o que você compartilha nesses grupos de WhatsApp, mas existe a verdade por trás dos fatos, e se esse canal de alguma forma serve para contribuir com o esclarecimento desses fatos, eu resolvi trazer nesse momento tão importante para a nossa república. Para vocês terem uma ideia, existem correntes aí no WhatsApp, na internet, que defendem que o holocausto, o massacre a 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial não existiu, então é muito preocupante esse fim da história, esse fim que as pessoas acham, por exemplo, que não houve escravidão no Brasil, que os portugueses nunca pisaram na África, entendeu? Então é bom a gente ficar sempre de olhos muito bem abertos quanto a essas maluquices, essas loucuras, que não é bem uma insanidade, mas é uma safadeza, de você querer mudar o rumo da história para poder ele prevalecer. E a gente vai falar sobre esse livro, sobre a história de Fernando Collor. O Mário Sérgio Conte é um grande jornalista brasileiro, esteve nesse momento histórico aqui, diante dos fatos, nesse governo Collor, ele era um jornalista, ele dirigia, se eu não me engano, nessa época ele estava na Veja. E a gente vai falar da relação do Collor com a imprensa, das fake news, que curiosamente foram feitas pela imprensa tradicional, o Grupo Abril, o Grupo Globo. Mas para a gente falar de Fernando Collor, a gente tem que retomar um pouco na história dele, falar da trajetória política do pai dele, que começou o poderio político da família em Alagoas, Alagoas, com o Gazeta de Alagoas, o Arnond Mello. Arnond Mello foi senador da República e ficou muito conhecido por ter matado um homem dentro do plenário do Senado Federal. Matou um colega senador, ele ia assassinar um desafeto político dentro do plenário, um outro senador acabou acertando um senador do Acre, que não tinha nada a ver com confusão e matou... Então você já vê que é a turminha que resolve as coisas na bala, né? Tem esse tipo de gente que quer resolver as coisas na bala. E o pai do Collor foi um desses caras que matou um inocente e também nunca respondeu. Senador da República, muito influente com a imprensa. As organizações do Globo, na época, já defenderam o Arnond Mello, colocou panos quentes e ficou por isso mesmo, bem tipicamente brasileiro. Então o Arnond Mello já tinha, já vinha com uma certa influência com a imprensa já de muito tempo. E o filho dele, o Fernando, um dos filhos, né? Tem outro filho também que vai ficar conhecido no decorrer dessa história. O mais velho, o Pedro Collor. Conte e traça toda a história do Collor aqui, da família, desses casos, da infância do Collor, da juventude, da juventude de playboy, da vida mansa que ele teve no Rio de Janeiro. A ascensão dele como deputado, como prefeito, sempre dentro da política. E no final dos anos 80 ele tornou-se governador de Alagoas e começou a sonhar com a possibilidade de ser presidente da República. O governo Sarney estava acabando, ali no final dos anos 80 ele sonhou com essa possibilidade de ser presidente da República. Mas para ser presidente da República ele tinha que ter um apoio, ser conhecido no Brasil e ter um apoio da imprensa para poder garantir essa vitória para ele. Nessa época ele começou a ser abraçado, por exemplo, pelo Grupo Abril. A revista Veja começou a lançar matérias, tem até a famosa capa dele, que eu vou deixar aqui, do Caçador de Marajás, que ele ia acabar com os privilégios, que ele ia botar ordem com a casa, que ele ia acabar com tudo isso que estava aí. E ele começou a ficar reconhecido por isso, como um homem de moral, ético, honesto, que ia chegar, o novo, que ele ia chegar e ia resolver todos os problemas que estavam aí. Então a imprensa começou a abraçar ele com essa possibilidade. Primeiramente veio essa capa bem famosa das organizações Abril, do Grupo Abril. Depois o Grupo Globo também abraçou ele, que até na campanha, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tem um fato muito, muito conhecido, até hoje muito comentado, dos debates do primeiro e do segundo turno, especialmente do segundo turno. E em paralelo o Maro Sérgio Conte vai contando todos os agentes da imprensa que estavam cobrindo, por exemplo, ele fala da Veja, da Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Playboy, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, TV Record, Frente Brasil Novo, que era a TV do programa do Lula, da Gazeta de Alagoas, enfim. Aqui a primeira parte ele faz um panorama geral de todos esses agentes da imprensa que cobriam as matérias, que negociaram algumas pautas, inclusive, e toda a tensão da aproximação da campanha, das articulações políticas. E ele faz perfis aqui, perfis biográficos de jornalistas como o Hélio Gaspari, que inclusive tem um livro fundamental, uma coleção de cinco livros sobre a ditadura militar, que deve ser também relida urgentemente, faz perfis sobre o Roberto Pontoito Toledo, a Dora Kramer, Marília Gabriela, Boris Cazói, Alexandre Garcia, todos esses jornalistas que estavam protagonizando aquele momento. O Augusto Nunes, que deixou de ser jornalista para ser outra coisa, o Ricardo Sete. Tem vários, tem vários artistas, é porque eu não anotei, eu li esse livro tem um ano e meio ou dois, e eu voltei a ler algumas partes do Roberto Marinho, inclusive da Família Mesquita, do Otávio Frias Filho, e eu voltei a ler esse livro, voltei a ler, eu relembrei algumas coisas para poder montar esse vídeo. E o Conte vai chegando ao momento, um dos momentos principais do livro, que é a ascensão da campanha do Collor, que ele saiu lá de trás, e teve um crescimento muito grande até liderar o primeiro turno, e depois vencer no segundo. E tem um grande momento que é do debate, do debate da Globo, que a Globo editou o debate, depois, nos seus jornais, após o debate, ela influenciou o eleitor através da sua edição, transformando o Collor como se o Collor tivesse sido bem mais superior que o Lula. Na realidade até foi mais superior que o Lula, mas não foi tanta, a diferença não foi tão grande. O Boni, que é um diretor da Globo, sugeriu que o Collor levasse uma série de papéis, dizendo que eram papéis que comprovavam crimes do Lula, que o Lula, ele falou que o Lula na campanha ia confiscar o dinheiro de todo mundo, ia destruir as bandeiras vermelhas, ia tirar os vermelhos do país, aquele sentimento nacionalista, aquele Salvador da Pátria chegando, e os golpes baixos nas campanhas, o discurso. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar, sim, à nossa bandeira, essa que está aqui, à bandeira do Brasil, à bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional, e não a internacional socialista. Vamos fazer deste Brasil um país digno dos seus filhos, que trabalham, que querem prosperar, que querem a justiça social, que nós iremos alcançar, minha gente. Eu quero agradecer a todos vocês por essa manifestação de apoio a um jovem. A um jovem que saiu de um estado pequeno e sofrido do Nordeste, mas que nunca curvou a sua cabeça a esses ditadores de plantão que tomaram de assalto o Palácio do Planalto e que se lançando na política nacional. Hoje recebe o reconhecimento da imensa maioria. E nós somos a maioria, minha gente. Todas essas situações que foram levando o eleitor a rejeitar o Lula. Não que o Lula fosse um santinho ou tivesse boas propostas que pudessem tirar o país. Nada disso. O Lula, naquela época, era bem mais radical que o Lula de hoje. Tinha a ideia de não pagar o FMI, de não cumprir com alguns compromissos do Brasil. Então, a gente estava numa situação até bem parecida na campanha. Em 89 teve uma série de candidatos. O Colo, o Lula, o Brizola, o Mário Covas, o Ulisses Guimarães, o Maluf, o Domingos Afife, o Ronaldo Caiado. Tiveram muitos candidatos. Até o Silvio Santos também ainda tentou emplacar uma candidatura. Tudo isso é contado no livro. Ele perdeu um dos prazos para nomear a candidatura e acabou ficando de fora. O fato é que o Collo entrou na votação muito apertada. Ele foi eleito. E o Mário Sérgio Conte faz esse recorte aqui. Introduz a segunda parte, que é a parte do governo dele. Das negociações políticas, das articulações políticas para formar o governo. Ele tomou posse dia 15 de março de 1990. E a primeira medida que ele tomou no governo, em pouquíssimo tempo de governo, logo após a posse, foi o confisco da poupança. Durante 18 meses, as poupanças, quem tinha além de 50 dólares na poupança, o equivalente a 50 dólares na poupança, foi tudo retido. Foi tudo confiscado durante 18 meses. A ideia era acabar com a hiperinflação, tirando o dinheiro das pessoas. As pessoas sem dinheiro não conseguiam consumir. É óbvio que, aparentemente, isso pode fazer sentido. Mas, quando a gente vai botar na prática, aliás, não precisa nem botar na prática para ver que isso é um total desastre. E a equipe, o decorrer do governo foi um caos, porque a equipe é muito despreparada. A Zé L. Cardoso de Melo era muito despreparada para comandar a economia. O restante da equipe, os assessores, as relações públicas, eram muito despreparadas. As viagens internacionais, ficou emblemático a viagem que a equipe fez a Nova York, que foi, assim, parecer que estava todo mundo de férias. Era um... Assim, você notava que aquele pessoal não tinha noção da responsabilidade que estavam nas mãos, né? O noticiário provava isso, mostrava isso, que, realmente, claramente, a equipe não tinha a mínima noção de como resolver os problemas do país, que eram problemas absolutamente gigantescos, né? Especialmente depois do fracassado Plano Collor, no começo dos anos 90. A situação ficou, realmente, periclitante no Brasil. E aí começam as denúncias dos escândalos, né? O PC Farias, o homem do Caixa 2, do governo Collor, começaram a pipocar na imprensa alguns escândalos de corrupção, mas nada ainda muito grave a ponto de derrubar o governo. Mas já se tinha a ideia dos escândalos de Caixa 2, que o Paulinho Gasolina, como era conhecido o PC Farias, era conhecido antigamente o PC Farias, já vinha operando. Todas as negociações com o governo, o Paulo César Farias já tirava uma comissão para ele e para o Collor, óbvio, ele era agente do Collor, era o homem do Caixa 2. Caixa 2 esse que também, até agora, no Brasil está ganhando um revisionismo, parece que Caixa 2 virou motivo até para tirar foto, tirar selfies, comemorando Caixa 2. é incrível, é estarrecedor, porque até pouco tempo o Caixa 2 do PT, da roubalheira do PT, que também não deve ser escondida, não deve ser colocada em nova revisão histórica, a roubalheira do PT, até pouco tempo, causava muita estranheza às pessoas, o Caixa 2 do PT, e hoje não, hoje parece que as pessoas esqueceram que é Caixa 2 e até comemoram, vão para a rua, fantasiado de Caixa, o ridículo de ser fantasiado de Caixa, e o Paulo César Farias já estava fazendo essas operações para o governo, até que o Pedro Collor, irmão do Fernando Collor, que eu citei lá no início do vídeo, resolve fazer uma denúncia de entregar toda a roubalheira do irmão e a revista Stoel, agora eu não lembro se foi exatamente a Stoel, a Veja fez uma capa também, muito conhecida, Pedro Collor diz, conta toda a verdade, algo assim nesse sentido, tem até a foto aqui, nessa edição, essa edição aqui, ela é bem, ela é a primeira edição, essa aqui é do meu irmão, ele me emprestou na época para me ler, e todo mundo já leu aqui em casa, a gente adora essas histórias do Brasil, especialmente a história recente, Pedro Collor conta tudo, essa é a capa da Veja, que caiu como uma bomba no governo em maio de 1992, e aqui tem as fotos dos jornalistas, tem as fotos das capas, o Tivita, o Ricardo Sete, o Augusto Nunes, o Rui Mesquita, o Ali Câmbio, você tem todo mundo aqui, o Merval Pereira, o Jorge Moreno, o Anselmo Góes, todo mundo que participou daquelas, da ascensão e da queda do Fernando Collor, e quando o Pedro Collor denunciou, fez essa denúncia, dizem que até por outros motivos, por outras razões, o Pedro Collor fez essa denúncia, também parece que teve a história da Tereza Collor, mas isso parece ser um pouco mais fofoca entre briga entre irmãos, questões familiares, do que propriamente algo importante para a nação. O fato é que o Pedro Collor denunciou, contou muito sobre as operações do Paulo César Farias, e o governo começou a ruir, foram abertas as comissões parlamentares de inquérito para investigar, a imprensa começou a ir muito em cima, é muito interessante essa parte da investigação da imprensa, sobre os escândalos, a corrida atrás do dinheiro para descobrir as pessoas, até chegar no cabeça, que era o Fernando Collor, e a sua consequente queda, o seu processo de impeachment, que foi muito rápido, inclusive, não foi tão longo quanto o da Dilma, e começou a cair, o governo caiu, Fernando Collor de Melo, no final de 1992, foi impeachment, empichado, e entrou o Itamar Franco, e depois o Itamar nomeou lá na frente o Fernando Henrique, e aquela história toda que aí caberia outro vídeo, para a gente fazer a sequência dos fatos do Itamar, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, e até Deus sabe quando, e o que me fez para gravar esse vídeo, foi o sentimento assim, do que esse livro pode nos ensinar, que é que esse grande trabalho aqui, do Mário Sérgio Conte, pode nos ensinar, que eu super recomendo, é um livro incrível, ele tem uma segunda edição, que o Mário Sérgio Conte lançou em 2012, é uma edição sem fotos, ela é menor, é uma edição econômica da Companhia das Letras, e o Mário Sérgio Conte colocou um pós-fácil, em que ele revisa onde estão esses agentes da imprensa, que antes denunciavam o governo, e ele, nesse pós-fácil da segunda edição, que inclusive está na revista Piauí, eu vou deixar o link aqui embaixo, foi lançado na revista Piauí de 2012, a íntegra desse pós-fácil, é que os jornalistas, que antes trabalhavam nessas empresas privadas, das tradicionais, SBT, Folha, Estadão, Globo, partiram para o outro lado, o Mário Sérgio Conte fala disso, foram ser assessores de políticos, e é até normal, o Mário Sérgio Conte não faz um questionamento moral sobre isso, cada um faz as suas escolhas profissionais, o seu ganha-pão, mas muitos desses jornalistas aqui, partiram para fazer campanhas políticas, assessores de relações públicas, de deputados, de senadores, de presidente da república, que o João Santana, por exemplo, era um desses caras aqui, tem até uma foto dele aqui, não sei se ele era da Estuel, João Santana da Estuel, que hoje foi preso, está envolvido, respondendo o processo pela Lava Jato, no governo Lula, era marqueteiro do governo Lula, você tem o Franklin Martins, é um caso bem emblemático, era um grande jornalista da Globo, foi para a política, você tem vários casos, você tem casos de jornalistas que saem da política e vão para a imprensa, o Ricardo Boixá, o Alexandre Garcia, então é mais comum do que o que a gente imagina, essa relação da imprensa com a política, esse meio Roberto Dávila, que voltou para o jornalismo, mas já foi da política também, você tem vários exemplos, vários exemplos desses casos, e a gente analisando aqui, eu analisando, eu posso dizer assim que, foram criadas fake news, para criar, fazer a construção do colo, fazer o homem honesto, o homem novo, o cara que ia resolver tudo isso que está aí, a grande imprensa fez essa, criou essa fake news, era um homem que estava na política há muito tempo, mas era um homem despreparado, sem experiência, sem traquejo, gostava muito de frases de efeito, de soluções fáceis para tudo, o vencer ou vencer, aquela história toda que, que a gente está revisitando agora, tem que revisitar sempre, tem que revisitar sempre, para defender a nossa democracia, e hoje, hoje a gente tem uma, uma enxurrada também de fake news, não dos órgãos de imprensa tradicionais, que de certa forma, até estão se comportando relativamente, menos pior do que o esperado, nessas eleições, a gente tem mais, são agentes anônimos, criando fake news, seja de um lado ou de outro, do PSL, do Bolsonaro, ou do PT do Haddad, aliás, também no primeiro turno, teve muitas, desses agentes anônimos, computadores, hackers, robôs, que disparam, milhões de mensagens, ao mesmo tempo, talvez com um alcance, até maior, do que essas empresas, conseguiram, transformar a figura do Collor, nos anos 90, e 89, talvez hoje, a gente tenha, com a ascensão da internet, que é uma baita ferramenta, um disparo de notícias, que chega, um fake news, que chega, muito mais, muito mais rápido, do que, talvez, chegasse nessa época, a informação, apesar de a televisão, até hoje, ser muito popular no Brasil, era mais popular ainda, naquela época, hoje, os órgãos de imprensa, eles passam, por um momento de crise, para combater, para levantar a credibilidade, para combater outros meios, a própria internet, mas a TV, por exemplo, está disputando, com a TV paga, com serviço de streaming, ou qualquer outra coisa, desse gênero, mas o jornalismo, não perdeu, o jornalismo escrito, não morreu, ainda existe, e vai existir, certamente vai existir, só vai mudar a plataforma, seja no papel, no papel jornal, ou na tela de um computador, elas aqui no Brasil, algumas delas, até se desculparam, a Globo lançou o editorial, falando sobre, a influência do debate, e a não cobertura, das diretas, em 84, fez uma meia-culpa, se desculpou, o grupo abriu também, depois, parece que já, já tentaram, reverter esse quadro, as coisas, assim, empresas, elas participam, dos momentos históricos, também, a Bayer, a Volkswagen, a IBM, inclusive, a IBM, o Colosso Norte-Americano, de Computadores, apoiou, Adolf Hitler, por exemplo, aqui no Brasil, você teve, órgãos de imprensa, que apoiaram, o Fernando Collor de Mello, então, as empresas, elas participam, desses momentos históricos, muitas vezes, equivocadamente, elas, elas, deveriam ter, uma posição, especialmente na imprensa, de neutralidade, e depois, elas tentam, ou justificar, ou se desculpar, enfim, aí, aí, vai muito da nossa percepção, do, do mal, que essa empresa fez, a Globo, fez um malefício absurdo, para o país, apoiando o golpe de 64, cresceu muito, nessa época, mas outras empresas, também apoiaram, essas construtoras, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, todas essas grandes construtoras, que hoje estão envolvidas, nesses escândalos, com o governo PT, com o governo PMDB, elas, já, já vinham, há muito tempo, agindo em cima, do erário público, desde a época, dos militares, por exemplo, foram empresas, que apoiaram, o governo militar, e tiveram, uma ascensão, absurda, isso também, tem que ser, tudo isso, tem que ser, rediscutido, sobre, essas, as posições, das pessoas, a gente não pode mais fingir, que ninguém votou, no Fernando Collor, hoje, já é difícil, encontrar, quem votou, na Dilma Rousseff, você já não encontra, parece que, não, eu não votei, eu não estava aqui, mas eu, eu espero que, o santo, senhor, esse print, aquele printzinho, que a gente salva, aquela tela, da bobeira, que o nosso coleguinha, escreveu, apoiando, certos candidatos, estejam, sendo muito bem, arquivados, para a gente lembrar, as pessoas, do que é que eles, estão, próximo a fazerem, a gente está, dançando, na beira do abismo, a gente está, brincando com o fogo, a beira do abismo, e, eu espero, que a história, não seja, nem um pouco, complacente, com essas pessoas, que, estão nos empurrando, para o abismo, sério mesmo, eu estou falando, de maneira bem franca, bem sincera, de que, eu mesmo, particularmente, vou cobrar muito, dessas pessoas, que, estão nos levando, a esse precipício, porque, parece que a gente, não aprende, infelizmente, parece que a gente, não aprende, não aprende, ninguém votou, em 92, quando o colo caiu, parecia já, que ninguém tinha votado, no colo, em 2016, quando a Dilma caiu, ninguém parecia, tinha votado no colo, no, no Fernando Henrique, em 99, na crise cambial de 99, o governo Fernando Henrique, ficou extremamente impopular, apagão, tudo, parecia que ninguém tinha votado, eleito o Fernando Henrique, no primeiro turno, em 2005, no Mensalão do Lula, parecia que também, ninguém tinha votado no Lula, então, a gente tem que, colocar um pouquinho, é, nosso caráter à prova, e dizer, rapaz, eu errei, eu votei nisso, não aprendi, é essa, porque a gente fica sempre nessa, de colocar a culpa nos outros, ah, não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo, mas não, aquela maquininha lá, da Orna Eletrana, quando faz aquele barulhinho lá, que foi concluída a operação, é o seu dedinho, é a sua responsabilidade, que está lá, e o brasileiro tem que aprender a fazer isso, tem que saber se responsabilizar através do voto, não adianta ir lá no domingo, apertar qualquer merda, e achar que não teve culpa, depois, quando a merda aumentar, tem uma série de coisas, que a gente tem que deixar, esse clima chato, porque cansa, fica cansativo, eu que gosto de política, não quero mais discutir política, com todo mundo, porque se tornou uma coisa absurdamente, desconfortável, não tem como, é muita cegueira, muito radicalismo no discurso, e, enfim, eu resolvi, relembrar esse livro, achei importante, nesse momento, fazer esse videozinho extra, para vocês, mas é isso aí, deixa o like nesse vídeo, ou deixa o dislike, me chama de qualquer coisa aí, que eu sei que pode aparecer, os malucos aí, para vir defender, justamente o indefensável, mas é isso aí, deixa o like, comenta, compartilha, é isso aí, tchau, 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 Tchau.